Música O carro vem errado Música O carro vem errado Música Rapaz, o meu vaqueiro passareiro me deu fé Ah, vem ali, vem cansado Música Estão cansados? Música Cadê o outro? Cadê o outro? Música Ajeita o vaqueiro Ajeita o vaqueiro Cadê o teu vaqueiro? Ajeita o vaqueiro Música 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 Atenção Jonas, dá um resíduo no meu bom aqui, meu amigo.